Oi gente, eu sou a Fer, eu tô aqui a pedido da Jack Design pra mostrar pra vocês como eu organizo a minha mesa Eu tenho bastante coisa, eu não lembrava que eu tinha tanta coisa assim Então agora, esses organizadores que a Jack Design me enviou parecem perfeitos Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a minha mesa com eles Então sim gente, eu já tirei as coisas do armário, vocês vão ver que tá meio bagunçadinho aqui Que eu já comecei a organizar algumas coisas ali, vou mostrar pra vocês E aqui é um outro organizador que tem até uma gavetinha, então... Vai caber muita coisa aqui, eu tô muito empolgada Eu espero que vocês se inspirem pra arrumar a mesa de vocês também Com esses organizadores lindos Então vamos lá Ó, aqui eu coloquei, eu não tô separando as bruxas por marca Então aqui tem as Tombow, tem as canetas da Koi e tem as minhas New Pain Aí aqui eu vou colocar as washtapes, então tem duas, tem dois andares já Tem esse aqui e tem esse de baixo Aí eu achei mais umas também no meu armário, eu vou colocar aqui também porque sobrou espaço, então vai caber Vou deixar aqui as canetas que eu mais uso, então por exemplo aqui eu vou deixar as Nankins Aqui eu vou deixar os marcateços da Estabilo Mini, porque eu não gosto que misture As minhas outras canetas Nankins, elas estavam guardadas nesse pote aqui porque não cabia na minha mesa Minha mesa é pequena, como eu acabei de mostrar pra vocês Então eu vou pegar todas as minhas canetas Nankins e vou colocar aqui Uma mesa organizada dá muito mais vontade de estudar, né? Eu fico muito empolgada de isso Ai, que lindo! Tá muito lindo isso, gente Agora eu vou colocar os meus estabilos normais aqui Aí couberam todos os pastéis aqui, que são os que eu mais uso Aí vem as minhas canetas esferográficas Eu acho que eu até posso deixar nesse aqui, né? Que sobrou bastante espaço aqui, eu acho que elas vão caber, porque elas são fininhas Ai, ficou muito bom Nossa, gente, é um sonho realizado, todas as minhas coisas arrumadas, sério Eu fico muito mais empolgada pra estudar, quando tá tudo arrumado E a organização tem esse poder, né? Faz isso com a gente Olha isso, gente! Como é muita coisa aqui! Meu Deus do céu, é surreal! Eu vou começar a separar os meus marca-textos Eu gosto de separar marca-texto por marca sim, porque eu sou bem chata com isso E eu não vou ter problema quanto a isso, né? Porque eu acho que vai caber tudo direitinho aqui nos organizadores que a Jack Design me mandou É, aqui nessa gavetinha eu tô pensando em colocar os meus post-its Ai, gente, tá muito lindo, sério, eu tô muito apaixonada Eu não sei qual eu tô mais apaixonada, se é esse ou esse aqui Ainda tem outras coisas que a Jack Design me enviou Tem um organizador que é gigante, eu vou mostrar pra vocês Vai caber todas as minhas outras coisas, sem sombra de dúvidas Ai, eu não sei dizer o quanto eu tô apaixonada por esse lixinho, sério É a coisa mais fofa Porque eu sinto muita falta, assim, quando eu erro, quero jogar alguma coisa fora, ter que levantar Isso tira um pouco do meu foco, do que eu tô fazendo Os post-its que eu tenho, por enquanto, são esses daqui Olha o tamanho desse aqui Aqui a gente vai colocar os meus marca-textos E aqui eu vou colocar outras coisinhas, porque agora são duas gavetinhas É muito perfeito, olha como tá tudo tão lindo E aí eu guardava minhas coisas numa... Às vezes eu colocava em caneca, né? Agora eu não vou mais precisar Ó, gente, no dia a dia, o resultado vai ser esse aqui É assim que eu tô pretendendo usar a minha mesa Com todas as minhas canetas preferidas Que eu não tava conseguindo ter na minha mesa Fazia muito, muito, muito tempo Então eu tô bem feliz Com o meu lixinho E aí, geralmente, esse aqui é o espaço que eu uso pra estudar Tô muito feliz Ó, cobi todas as minhas washes aqui Aí aqui os pastéis sobre maiores As minhas bolachas Eu vou colocar clips, que eu uso bastante Eu uso... Tem os maiores e tem os menores Aqui as minhas canetas, que eu não uso faz muito tempo Porque eu não tinha como deixar na minha mesa E aí é isso, gente Tchau, tchau E aí Tchau, tchau.